É não, o Kaja dá para jogar sem ele de boas, até mesmo a complexo de Sagramento é só o Doku Divino que você precisa. O Doku Divino que é a complexo de Sagramento, é apenas o suporte para a comp de Sagramento, né? Eu mesmo nem uso Shura para a complexo de Sagramento. Dante, ele está usando Shiryu? Então, na verdade tem Sauru em todos os times, ou Sauru ou Hípino, só que o cara bani os dois, então... Então, Fabrino, eu não estou colocando o Albáfrica porque o Albáfrica não enche barra, né? Você viu que eu só consegui encher barra na rodada 2, tem que encher barra na rodada 1. O Albáfrica, se eu tirar alguém aí, flota tudo. Tudo. Agora, olha lá, Hípino de novo, cara, o Hípino só é 100% das vezes banido. Vocês estão banindo o Hípino? Porque aqui todos os meus oponentes banem Hípino. Eu tenho que ganhar para a galera não ver que eu uso Hípino, né? Pelo menos aqui dá para usar Saori, né? Vamos usar Saori. Saori. Ouri. Traz o Agisus. Agisus, agafundou o time, galera. A culpa é do Agisus. Sairo? O que é Sairo, o Alisson? Então vamos colocar aqui no Aldeba, mas ainda precisava colocar no Aldeba né Será que eu já consigo finalizar alguém? Acho que não consigo finalizar ninguém aqui Tá bom, vamos ver o que acontece aqui Ó, encheu bastante a barra aqui viu Agora é contar que o Def2Va encheu o restante da barra né Capitão Nevi eu já joguei contra o Capitão Nevi aqui hein Acho que o Capitão Nevi já até apareceu aqui nas lives hein Ó, beleza, por enquanto a primeira barra acho que o Def2Va encheu Será que ele... Ah, tem um shield do Shun-MM né véi, vamos ver Nossa, eu não acredito nisso cara Tá encheu, pensei que não ia encher Tá ok, aqui eu consigo... Como ele... Deixa eu ver, acho que eu vou no Alone Vou no Alone Tá um pós-vida aqui Vamos lá, desembolar no Sangramento Que isso cara, parou né Desembolar no Sangramento O Granato vai atacar cinco vezes aqui Vamos ver se eu já tá aqui em área aí ó É tipo assim, eu não consigo causar dano no inimigo né Mas vamos ver o que que acontece Eu vou levar um estouro ainda do Tanato Qual a skill é que acelera a barra do Kardia? O BR é a terceira Que enche a barra do Kardia Ó, aqui a gente já vai fazer ele falecer Quer dizer, a gente vai tentar né Que a Saori curou tudo de novo cara Que bosta, o cara já deu três ataques em área Se eu não me engano A Saori minha vai trabalhar pra curar todo mundo Na próxima vez Ó, rodada três hein Será que na rodada três eu finalizo? Ah, deu duplo turno hein Ele foi espertinho agora Mas o importante é que eu vou estar com a vida no máximo Pelo menos ele tirou todo o sangramento dele também né Mas o Aldebo acho que vai falecer velho Pelo sangramento Ah, e é bom que ele não tirou nossa alma Ah não velho, olha esse joguelada Que jogo ladrão demais velho Que jogo ladrão cara Como assim? Aí ó, dá mais um ataque aí ó Nem deu um ataque O bom que eu consegui colocar o espírito dentro aqui né Pra continuar a estratégia aqui então do Agora eu não sei nem que qual silencio Então vamos silenciar o Alune que vai forçar com que Será que seria melhor Acho que seria melhor o O Shun mesmo né Mas enfim, vamos lá Vou lá aqui Acho que agora Talvez eu consiga Finalizar aqui né Vamos ver Olha o Tanato Acho que ele já perdeu ali a A cura ainda não perdeu não Vamos lá mais um aqui Cara, elimina esse Tanato cara Nossa, olha isso, isso porque ele tinha o Saori velho Isso, vem pro caixãozinho Vem pro caixãozinho ó, tchau Tanato ó Toma extrair, toma extrair Ai ai Tem que tá dentro do caixão, nem lembro Ah, tava Alune dentro do caixão Ih, o Saori vai curar tudo aqui ó Enquanto isso Vai ficar rebento ali dentro ó O problema é Como eu vou ter dano pra eliminar o O Imbecil aqui Ele é imune cara Ai bugou né Ai você dá uma bugada nisso Até agora hein Ah nem Que ridículo esse jogo cara Muito ridículo Eu não botei nem duplo turno E o Shura nem vai dar o segundo ataque dele Será que eu vou perder por causa disso? Não acredito nisso Não acredito nisso Um mil acabando comigo Viu que que dá você só ter suporte? A gente vai ter que usar uma jogada arriscada aqui ó A gente vai ter que usar uma jogada arriscada aqui ó Todo mundo vai ter que dar ataque básico Não tem outra condição O dano é maior né? É mesmo hein Júnior Bufar o Shura e bater carregar seria top Só que eu esqueci de fazer isso Então Heap aqui né Ele me deu uma boa dica Dava pra gente vencer Aí ó Você pensou Você pensou depois Ah ele nem ativou velho Ah não velho O cara nem ativou Mas essa luta aqui contra o capitão Levi foi boa Só que pensar que eu já poderia ter ganhado aqui ó Nossa 77 mil doutorão velho Essa aí foi Uma jogada que eu não havia pensado antes de ler seu comentário Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON